Vamos começar o pagode Eu nasci e cresci ouvindo isso aí Deixei de nada, esse baixo astrão erga a cabeça Se enfrente o mal, agindo assim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra quem? Se aprende Em sua vida Não me importava Quem te ama Por toda força e a dor Assim, sucumbirado Tem que lutar Não se abater jamais Só se entregar A quem te merecer Com o soltar e vender amor Como o ditado diz Você é pra te ver Feliz, feliz, feliz Você é pra te ver Deixei de nada, esse baixo astral erga a cabeça Se enfrente o mal, agindo assim Será vital para o seu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Me dediquei, mas foi tudo em vão Pra quem? Pra quem? Se aprende uma lição Se aprende uma lição É que em sua vida É que em sua vida Pode o que? Pode encontrar Quem te ama Com toda força e a dor Assim, sucumbirado Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estudando E nem vendendo Com o amor de entrada Diz Você é pra te ver Feliz, feliz, feliz Você é pra te ver E mando diz que és És Inigualável eu na arte de amar Sou tão feliz Eu que posso afirmar Jamais vivi um amor assim Que mereceu ali dentro de mim Com sentimento que eu sepultei Por desamor sofri Confesso que chorei Foi contra o de você Para que abri o meu coração E lute de novo a paixão E outra vez me fazer sorrir As solidões elas são de mim Tudo que eu quero é ir mais além Hoje encontrei o amor A vida estou de bem E a lua E a lua A vida nos iluminou Pois ali O sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã cegar Irá Ainda mais A união da ilha E a lua A lua vem a luz iluminar Pois o sol para nos aquecer Pois quando a brisa da manhã cegar Irá Irá A fortalecer A lua vem a luz iluminar A lua vem a luz iluminar E a lua, e a lua venha nos iluminar E o céu para nos aquecer Pois quando a brisa do amanhã chegar Ainda mais a união E a lua, e a lua venha nos iluminar E o céu para nos aquecer Pois quando a brisa do amanhã chegar Ainda mais a união E a lua venha nos iluminar E o céu para nos aquecer Pois quando a brisa do amanhã chegar Ainda mais a união Oh, insensato Oh, insensato Destino pra quê? Tanta desilusão Pro meu viver Eu quero ser Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir No acalanto da paixão Fui desprezado, vem Fui desprezado Imagoado Por alguém que abortou Meu coração Coração O desprezado O desprezado O desprezado Eu mereço sofrer Era apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém Com alguém Com alguém Com alguém Por alguém Com alguém O desprezado O desprezado do aborto Por alguém que abortou Meu coração Destino, destino O que fazes assim É a pena de mim E também não merece o que Era apenas um dia poder Primeiro uma de felicidade Com alguém que lhe ame Lhe ame de verdade Destino, destino, destino O que fazes assim É a pena de mim E também não merece o que Era apenas um dia poder Primeiro uma de felicidade Com alguém que lhe ame Lhe ame de verdade Podemos sorrir Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por quê? Sentida por nós Desatando os nós Sabemos que agora Tem tudo que é bom Vem de fora E as nossas canções Pelas duas se varem E isso Nos traz as razões Relembrando Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom assistir Um amor e ouvir Um amor e ouvir Desses quem pode A força dos nossos Um samba se faz Prisioneiro pacado dos nossos tantãs O Banjo liberta Pagacenta do povo as suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Acende as várias missões Do amor Arte popular Do nosso chão É o povo quem produz O show e assina a direção Arte popular Do nosso chão É o povo quem produz O show e assina a direção Podemos sorrir Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por quê? Sentida por nós Exatando os nós Sabemos que agora Nem tudo que é bom vem de fora E as nossas canções Pelas duas e pares E nos traz as razões Ele entrou no palmares Foi bom, foi bom Foi bom insistir Oba Onde ouviu Oba, oba Existe quem pode A força dos nossos pagodes Um samba se faz Prisioneiro pacado dos nossos tantãs Vem! O Banjo liberta A garganta do povo A garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Acende as várias missões Do amor Arte popular do nosso chão É o povo que produz o show Ensina a direção Arte popular É o povo que produz o show Ensina a direção Arte popular É o povo que produz o show Ensina a direção É o povo que produz o show É o povo que produz o show Ensina a direção Vamos embora, vamos embora, vamos embora Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Aliás O que que aconteceu? Quanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado Quero viver Mas cuidado Não vai Se entregar Mas o caso Não pode Vazar É tão bom te querer Sem saber Como vai Terminar Onde a luz Se deixa alinhar Pode deixar Quando a solidade Não acertar Olhe pro lado Olhe pro lado Estarei por Lalaia Mas cuidado Não vai Se entregar Se entregar Nosso caso Não pode Vazar É tão bom te querer Sem saber Sem saber Diga Quando não tem Nanol Yeah Lalaia 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 Giddisi Giddisi Lalaia Lalaia E o amor que você prometeu Não foi igual ao que você Mas não faz mal, mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Naquele momento gostosinho No momento de prazer, eu te amo Mas tudo bem, eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, e aí? Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que o dia me fez apaixonar Simplesmente uma falsa consideração E aí, e aí? Você vai entender que eu estou numa boa Tô te olhando naquela coroa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém A coroa estava de velho Mas a marina a vida que vem para o bem Mas a marina a vida que vem para o bem Mas a marina a vida que vem para o bem Vamos aqui, vamos aqui, vamos ver Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Mas não faz mal Não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Naquele momento de prazer Num momento de prazer mentiroso Ou de amor Mas tudo bem Mas tudo bem Eu sei que um dia vai outro bem Vai outro bem Você ainda tem que encontrar alguém Para lhe fazer Para lhe fazer O que você me fez E aí? Vai aí? Na hora do sufoco sei que você vai me procurar Vai lá lá, lá ai A mesma conversa que o dia me fez apaixonar Simplesmente uma falsa consideração E aí? E aí? Oi, ai Você vai perceber que eu estou numa boa Dante olho daquela coroa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém A coroa vão pra divulgarem Mas a marina a vida que vem para o bem Mas a marina a vida que vem para o bem Mas a marina a vida que vem para o bem Vamos que vamos que vamos, bom Tchau, tchau, tchau Oh, quanta mentira suporti Esse teu sinistro de doçura Pode parar Essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão Pode parar Essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade Põe a mel em minha boca E não toma Me ama Depois deixa a saudade Será, será, será Será Se é feitiço Fernanda e solarização O raio de luz O sol voltará a brilhar Isso apagou e deixou noite O teu olhar O meu olhar O raio de luz O sol voltará a brilhar Isso apagou e deixou noite O meu olhar Oh, quanta mentira suporti Esse teu sinistro de doçura Pode parar Essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão Pode parar Essa ideia de representação Os partidores se fecharam pra desilusão É mentira É mentira Mentira Cadê toda a promessa de me dar felicidade Põe a mel Põe a mel em minha boca E não toma Me ama Depois deixa a saudade Será, será, será Será O amor O amor É isso Se é feitiço Se é feitiço O joga A flor de mar O saravá O raio de luz Só voltará a brilhar Isso apagou e deixou noite O meu olhar O raio de luz O sol voltará a brilhar Isso apagou e deixou noite O meu olhar Vambora Vambora, vambora Volta a ilusão Alimentei Sua meguiça é descarada Desempenha bem O seu papel Pague falta a pagada Vai Segue o teu sonho O desfiro será o ué Ué E não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai E não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais Mas Pra que tentar Se condenar A ilusão Você faz a promessa Você faz a promessa no olhar E tem sempre o doze enganar Tem sempre uma chuva pra olhar Olha o que Olha o que Olha o que O amor que eu dou duro pra ter de você Olha o que O amor que eu dou duro pra ter de você Oh quanta, quanta ilusão A de me ter Tua amiguice é descarada Desempenha bem o seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vai, vai, vai O destino será no ar Vai, e não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai, e não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E mais, mas pra que tentar Se condenar A ilusão Você faz a promessa no olhar E tem sempre o doze em enganar E tem sempre uma chuva pra molhar Molhar o que, molhar o que O amor que eu dou duro pra ter de você Molhar Molhar o que O amor que eu dou tudo pra ter de você E mais, mas pra que Se condenar A ilusão A ilusão Você faz a promessa no olhar E tem sempre o doze em enganar E tem sempre uma chuva pra molhar Molhar o que? O amor que eu dou duro pra ter de você Molhar o que? O amor que eu dou duro pra ter de você No barraco na favela Pra curar o desamor Me estrependo a luz de vela Mais uma canção de amor Lalalaiá 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 Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Lalalaiá Lalalaiá Grande festa, grande festa, no barraco do Diego João, bandeiro, cavaco e viola, sobre a luz do Lampião, grande festa, grande festa, no barraco do Diego João, bandeiro, cavaco e viola, sobre a luz do Lampião, que alegria, dona Maria chorava, para o bebê que nascia, aquela gente cantava, fez uma boa pro leite, a boa pro pão, aquele bebê foi crescendo, vencendo as vagueiras desse mundo cão, Assinado por pandeiro, cavaco e violão, com a suave sinfonia no piano do patrão, aquele neguinho cantava, descalço na rua e olhão, assumi lá no Beto Vichobão, porém preferido o Noel, conhece se transformando, o cicelo mesmo, aquele neguinho cantava, descalço na rua e olhão, assumi lá no Beto Vichobão, porém preferido o Noel, conhece se transformando, o cicelo mesmo, o barraco na favela, Pra curar o desamor, escrevendo a luz de vela, mais uma canção de amor, lalalaia, 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 lal Fazer o cavaco viola Sobre a luz do Lampião Grande festa O barraco do Nego João Fazer o cavaco viola Sobre a luz do Lampião Que alegria Dona Maria chorava Mas o bebê que nascia Aquela gente cantava Mesmo que, mesmo que Mesmo a pouco leite, a pouco pão Aquele bebê foi crescendo Vendendo as vaqueiras desse mundo cão Assinado por pandeus Cavaquinho e violão Consumava em sinfonia E o piano do patrão Aquele neguinho que andava Escalço na rua em Olhão Assubiando Beethoven e Chopin Pônei preferido noel Foi assim se transformando No oxigênio no menestrel E aquele, aquele, aquele Aquele neguinho que andava Escalço na rua em Olhão Assubiando Beethoven e Chopin Pônei preferido noel Foi assim se transformando No oxigênio no menestrel Barraco na favela Pra curar o desamor Escrevendo a luz de viela Mais uma canção Quero ouvir Lá, 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 O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do teu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda há tempo pra recomeçar E eu só sei, eu só sei Dizer que te amo Te amo demais Coisa linda Eu só sei Dizer que te amo Te amo demais Vem, vem Eu não quero esse jogo louco Sem você Você tá aqui Vem, tuas vidas numa só estrada É amor e não conto de fato Eu nasci pra te amar Vem que vem, vem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você Você tá aqui Vem, tuas vidas numa só estrada É amor e não conto de fato Eu nasci pra te amar O que aconteceu com aquele sentimento? O que aconteceu com aquele sentimento? Só partir Aquele brilho do teu olhar Do seu olhar Não deixe o tempo apagar a nossa história Porque ainda tinha por praguer começar Eu só sei Eu só sei Dizer que te amo Te amo demais Eu só sei Dizer que te amo Te amo demais Vem, 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 vem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você, eu não fico no suco Vem, 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 vem Vem, duas vidas numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Vem que vem Vem, eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico no suco Senta aqui Vamos que vamos Mais uma vez Vem, eu não fico no suco Eu nasci pra te amar E lá, 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 e Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim chegou Ficou um brilho do ar Em sintonia com o mar Nessa viagem que esplendou Meu sonho se realizou A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem prazo, sem medo, sem nada É tão bonito É tão bonito o nosso amor Ele tem tanto querer Querer Faz até a terra gringir A luz que elude meu viver O sol do meu amanhecer É você É você Vambora, vambora, vambora Vem O meu coração Hoje tem paz Decepção Ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim chegou Ficou um brilho do ar Em sintonia com o mar Nessa viagem que esplendou Meu sonho se realizou A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem prazo, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor É tão bonito o nosso amor É que eu querer Querer Faz até a terra tremer É que eu querer Querer A luz que elude meu viver O sol do meu amanhecer É você É você É você É você Baixinho, Baixinho A gente se fala É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Quero apresentar essa rapaziada aqui maravilhosa Que me acompanha Que isso não é um grupo É uma família Família Andrezão Samba Retro Vamos junto Do meu lado esquerdo No Tantã Jackson O Gerson É você É você É você É você A gente se fala Do lado dele Gilson Santiago do Surdo Eu tô bonito o nosso amor Do bandeiro O gordinho mais certo de anaruma Eu tô bonito o nosso amor Do bandeiro Gordinho mais certo de anaruma Viva, aleluia. É você, a gente se fala, moleque. No Cavaquim, Júnior Ramalho. É comunito, Florento, Florento. É comunito, Florento, Florento. É comunito, Florento, Florento. É comunito, Florento, Florento. Que bagunça A pessoa mais importante nesse grupo aqui Que é a presença de todos vocês Que estão presentes aí Obrigado pela moral, pelo carinho Se não fosse a presença de vocês Nós não estaríamos aqui A gente se fala, Nune Essa aqui é a família Andrezão Samba Retrofa Xandinho apaixonado Vamos fazer o casamento dele É tão bonito É tão bonito Nosso amor E querer Faz até a terra tremer Obrigado pela presença de geral Que é a dor Que é o chandão Na praia do caviar Araruama Alô, Xandinho É água de suva do mar Com a minha mãe É tão bonito É tão bonito Nosso amor Querer O som do meu amanhecer É você É você É você É você Só no batucado 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 Essa é a batucada Desejo de mais atenção de dizer que acabou Só na batucada, cu tcharrinha, cu tcharrinha Coisa linda essa batucada, coisa linda Música